Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Como que você pode pegar o trade no meio do caminho? Se, por exemplo, você identifica uma oportunidade de venda e acaba ficando de fora dela, acaba perdendo o ponto de entrada, como que você pode ainda participar do movimento sem entrar em qualquer lugar, sem entrar arriscando acima da média, entrando realmente numa verdadeira oportunidade de trade? Esse trade que está aparecendo na tela é entrando no ponto certo. Ele acabou de acontecer, a gente mapeou ele lá no time da excelência trade e é um movimento muito bom. É um movimento entrando no lugar certo. Normalmente, depois que ele começa a desenvolver a seu favor, o mercado gera uma nova oportunidade de trade e você consegue participar ainda daquele contexto, ainda daquela oportunidade, só que entrando num segundo ponto de entrada. Então, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender como funciona esse tipo de movimentação. Aqui a gente tem uma oportunidade de venda, vou explicar para vocês o contexto dessa venda. Aqui onde está circulado é o ponto de entrada, o primeiro ponto de entrada e o mercado vai desenvolver a favor. Ele vai gerar o segundo ponto de entrada para nós, para a gente estar mapeando esse cenário. Aqui eu tenho outros exemplos, a gente vai passar aqui em todos os mercados, mini índice, mini dólar, fórex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente trabalha com todos lá no time da excelência trade e definitivamente o raciocínio é o mesmo. Então, aqui nesse movimento, por exemplo, a gente vai ter uma oportunidade de venda com as duas possibilidades que eu estou falando com vocês. Então, esse movimento de baixa aqui é um pivô, está vendo? É assim que começa a nossa oportunidade nesse caso aqui específico. Claro que tem várias possibilidades diferentes. E uma das coisas que a gente tem que entender, acima de tudo, pessoal, que é muito importante no mercado e pode virar uma chave muito grande no seu desenvolvimento, é que quando o mercado gera uma oportunidade de compra, por exemplo, vamos lá. O mercado gerou uma oportunidade de compra e ele vem desenvolvendo a favor dessa oportunidade de compra, uma oportunidade com contexto, bem desenvolvida e o mercado está indo a favor dela. Se ele está realmente vindo saudável, subindo a favor dessa oportunidade, ele vai induzir os traders a vendas. O mercado subindo e querendo subir mais, ele induz os traders a vendas e continua subindo. A mesma coisa na venda. Se ele gera uma venda boa e vem caindo, o que ele vai fazendo? Vai induzindo os traders a compras. Quem está fora do movimento é induzido a entrar para o lado errado e quem está dentro. O trader fica movido pelas emoções, acaba mexendo no stop, colocando no zero a zero, cedo demais, fazendo conduções que são erros de trade. E basicamente esses movimentos contrários acabam tirando o trader do movimento e depois o mercado desenvolve perfeitamente a seu favor e você acaba saindo da operação. E é exatamente nessas induções contra a posição que surge para nós a possibilidade de participar do movimento depois de perder o primeiro ponto de entrada. Vamos entender sobre isso. Aqui por exemplo, olha só, o preço fez aqui 1, 2, 3. Isso aqui é um pivô de baixo, é um boss que a gente chama dentro do smart money. É esse movimento aqui. Essas estruturas de preço, porque um boss, um pivô é uma estrutura de preço, cria zonas de liquidez. Zonas de liquidez é esse topo aqui em cima, por exemplo. É uma região que está cheia de stop loss escondido. Por quê? Porque muita gente vai pegar Fibonacci, vai traçar nessa impulsão, vai ficar encontrando alguma região para entrar vendido nesse movimento para ir a favor dessa quebra de estrutura, para ir a favor desse pivô, por exemplo. Então, enche de stop loss aqui em cima e a gente sabe que para entrar vendido numa configuração sustentada, onde as probabilidades de fato jogam a seu favor, primeiro o preço precisa capturar liquidez em cima de topos, limpar os stop loss dos traders desinformados, para aí sim a gente ter uma confirmação e ter um trade, por exemplo, de venda. Tem que acontecer isso. Então, aqui que está a liquidez, se a gente for ver o preço, vai ler em cima, vai capturar os stop loss de todo mundo que entrou antecipado no movimento, limpou os stop loss, agora o caminho está livre para ele gerar algum tipo de oportunidade de trade de venda, porque ele limpou os stop loss em cima dos topos. Então, captura de liquidez em cima de topos, gera a possibilidade de venda, desde que o mercado mostre uma reação positiva e mostra ali para nós uma confirmação, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Então, ele quebra esse fundo em vermelho nesse movimento de baixa, está vendo? Isso aqui é um choque da análise SMC depois de capturar os stop loss. Esse tipo de confirmação é muito boa para acontecer depois da captura de stop loss. É um choque, o preço está subindo, fazendo topos de fundos ascendentes, e ele quebra um fundo válido, está vendo? Quebrou um fundo válido com o interesse da oferta, na hora que ele volta no teste, tem uma venda ali para aproveitar o movimento. Só que isso daqui, em qualquer lugar do gráfico, não tem valor nenhum. Inclusive, isso aqui vai te estopar direto. Você tem que encontrar os pontos certos no gráfico, onde uma configuração dessa faz sentido. Ou seja, sempre depois da captura dos stop loss. Se isso daqui, essa configuração de choque, que é a quebra de fundo válido que eu mostrei, estiver sendo desenvolvida depois da captura dos stop loss, ou seja, no movimento de micromanipulação, aí ela está muito bem localizada e dentro de contextos para você estar entendendo como um bom negócio. Então, o preço vem subindo aqui em um teste, depois de fazer esse movimento de baixa, depois de quebrar esse fundo em vermelho, a gente pode puxar até o volume profile nessa movimentação de baixo, olha só. E você vai estar encontrando ali uma POC, é exatamente um ponto de entrada muito bom para você montar a operação nesse ponto, stop loss em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixo que o ativo vai desenvolver. A gente estava de olho exatamente nisso lá no time da excelência trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas lá com antecedência para você aprender a executar tudo com clareza e pegar os trades ali todos os dias. Então, a gente vê lá, ele indo lá em cima daquela zona e confirmando para nós, a gente tem um trade ali um pouco mais arriscado, porque essa liquidez não está tão nítida assim, é um topo bem sutil, não é um topo muito expressivo, é uma liquidez interna que a gente chama. Tem vários detalhes nesse movimento que deixam essa configuração mais arriscada de fato. É inclusive o que eu estou falando ali no áudio com o time. Mas, perfeito, se ele for ali onde eu circulei, a gente tem a possibilidade de venda, é um trade potencial. Ele vai lá e, de fato, desenha o cenário, igual a gente acabou de ilustrar, ele volta ali no teste e você tem uma oportunidade de trade naquele ponto. E aí o mercado vai desenvolvendo, está vendo? Para pegar esse trade no meio do caminho, nesse caso específico, acabou sendo um pouco mais embaixo. No outro exemplo que eu vou trazer ali, foi logo um pouquinho depois do primeiro ponto de entrada, a gente já tem a possibilidade de entrar depois. Mas aqui ele gerou um pouco depois. Olha só o que ele fez aqui agora, pessoal. Esse movimento aqui embaixo já gerou o trade, aqui já tem até um alvo bom para essa oportunidade, que seria aqui embaixo, mas ele continua caindo no movimento. Olha o que ele começa a fazer aqui. Esse movimento aqui não está tão nítido, mas aqui está muito nítido, que é uma indução em compras. Então o mercado, com o interesse de continuar caindo, ele vai induzir os traders a compras. Lembra que a gente acabou de falar isso? E foi exatamente o que o mercado fez aqui. O que é esse movimento aqui? Interesse comprador quebrando topos. Lembra do choque que eu acabei de falar aqui? Que é uma confirmação muito boa? Isso daqui é um choque só para compra. O preço vem caindo e quebra um topo válido por meio de um movimento forte de alta. Na hora que ele volta no teste, tem uma compra. Só que isso aqui tem que estar bem posicionado e dentro de contexto. Depois de uma captura de stop loss, dentro de um contexto forte. Do nada, no gráfico, é uma baita indução. É igual o que eu falei com vocês. Você ficar buscando isso aqui toda hora no gráfico, não vai ser um bom negócio. Tem que ser bem localizado. Então o que o mercado faz aqui? Continua caindo. Quando ele faz esse comportamento, pessoal, ele gera exatamente isso daqui. Olha só esse aqui, o pedacinho do material didático lá do time. Olha só esse movimento aqui. Esse movimento, deixa eu pegar aqui o lápis, é o que eu estou falando com vocês. Está vendo? Ele induz na compra, ele vem caindo. Claro que aqui vem de um movimento todo de baixa. Ele deixa um topinho, continua caindo e quebra o topo. Induz muita gente a comprar nesse ponto, que é o choque. Ele tenta fazer esse movimento e continua caindo. Ele gera automaticamente aqui um order block, que é o POI. É um bloco de venda. É uma região muito boa para você vender. Que é essa zona aqui que está escrito OB. Está vendo? É um bloco muito bom para vender. Todo esse movimento de baixa aqui, ele é uma impulsão de preço e gera aqui uma estrutura de preço de novo. Só que é uma estrutura muito sustentada, onde realmente o preço tende a respeitar essa impulsão e continuar caindo, respeitar uma zona aqui em cima, que seria esse order block. Então você pode traçar, inclusive aqui você pode traçar Fibonacci, daqui de cima, aqui embaixo, encontrar os 50%, porque tudo que está em cima dos 50% em uma impulsão de baixa é uma zona de venda e representa esse OB aqui, que é o POI de venda. Então vamos entender isso lá no gráfico, vocês vão estar entendendo essa movimentação. Olha só, aqui ele fez isso. O preço induziu na compra, ele veio caindo, ele deixou um topinho, caiu de novo e bum, quebrou o topo válido. Quebrou esse topo deixado e continua caindo depois. Está vendo? Então ele induz muita gente a comprar aqui nesse teste, esperando preços mais altos. Mas o preço continua caindo. Quando ele faz essa continuidade de queda, ele cria aqui um POI, um order block. Aí você pode puxar Fibonacci, por exemplo, daqui de cima até ali embaixo e você vai ver que o 50% está aqui. Tudo acima do 50% é uma zona de venda. Preço visitando acima, você tem uma possibilidade de venda ali para aproveitar o movimento de preço. E aí a gente vai ver lá na frente, e claro, quanto mais próximo aqui do topo do movimento, melhor, porque você vai tendo uma região ainda mais descontada de preço, ainda mais refinada para você estar montando posições. Então, lá na frente, o que o mercado vai desenvolver? Olha só. Ele vai andando, você pode estar montando uma operação ali, eventualmente. Olha lá, ele pega na região e gera um tradezinho de continuidade aqui nessa movimentação. Você pode estar pegando esse trade e aproveitando esse movimento. Uma venda aqui para aproveitar a movimentação. Claro que lá em cima foi uma venda muito melhor, mas essa daqui foi gerada no meio do caminho como uma possibilidade de venda. Você pode puxar, inclusive, o volume profile lá de cima até aqui embaixo e olha só que interessante. Boom! A POC dá exatamente em cima da zona, trazendo ainda mais uma confluência muito boa, mostrando que aqui tem muito volume negociado. Isso aqui é essa linha vermelha do volume profile. é onde está concentrado a maior concentração mesmo de volume negociado. Está reunido aqui muito volume, muita liquidez, muito valor do mercado. Por isso que fica com essa linha vermelha e essa barra grande de volume aqui mostrando muitos negócios sendo negociados nesse nível de preço. Está vendo? Então, a gente vê o mercado voltando ali a um ótimo ponto para você vender e aproveitar o movimento. Aqui, nesse outro cenário, vai ficar ainda muito mais claro e muito antes essa oportunidade sendo desenvolvida. Nessa configuração aqui a gente vê o mercado fazendo muito parecido. Olha só, ele faz um, dois, três. Só que aqui é muito mais amplo, está vendo? Muito mais expressivo, o que deixa mais saudável a situação do que aquele outro lá que é bem sutil, bem mais no detalhe, essa estrutura de preço. Então, esse topo de liquidez aqui está cheio de liquidez realmente, cheio de stop loss, é uma ótima zona. O preço veio subindo, capturou os stop loss do varejo que está escondido em cima dos topos e aí ele vem com a nossa confirmação de choque bem localizado. Tem que ser bem localizado esse movimento de quebra de fundo ou quebra de topo. Então, aqui ele vai fazer isso, quebra o fundo, movimento de baixa, fazendo um, dois, três, inclusive, quando ele consegue fazer isso aqui, pessoal, ele deixa o fundo válido aqui, está vendo? Ele vem caindo e quebra esse fundo válido fazendo um, dois, três, que é o BOS, está vendo? É um pivô de baixa quebrando o fundo válido, perfeito. Esse BOS quebrando o fundo é uma confirmação para quebra de fundo. Quando ele volta no teste tem uma venda aqui para aproveitar o movimento, desde que isso aqui esteja bem posicionado, igual a gente está vendo aqui dentro de um contexto bom de mercado. Esse movimento aqui é clássico, essa movimentação é clássica de mercado. O preço faz um, dois, três, vai lá em cima, limpa os stop loss e continua caindo. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma confirmação de venda muito boa, é o lugar para aparecer esse choque de confirmação. E aí a gente viu o que ele desenvolveu ali, a gente tem a venda exatamente onde está circulado, que é o nosso ponto de entrada. Você pode até soltar aqui o replay, olha lá, o que o mercado vai desenvolvendo. Olha o que ele já fez logo aqui em cima, pessoal. Se o mercado quer cair, ele vai induzir os traders a compras, é aquilo que a gente comentou logo no início. Então, olha o que a gente vê ele fazendo. Logo no início aqui, tira muita gente no zero a zero, tira muita gente na condução, que é esse movimento aqui. Eu vou até tirar o círculo que está ali para vocês entenderem essa movimentação com bastante detalhes. Olha só. Exatamente aqui. Vamos lá. Está vendo? Aqui a gente está vendido e a posição aqui é de venda. Mas olha só esse movimento aqui. Quebra esse topo nesse movimento de alta. Está vendo como é que é uma mudancinha de caráter? Fez esse movimento. Se faz isso aqui, pessoal, e depois ele quebrar para baixo, ele vai deixar aqui a nossa zona de venda. E quando ele voltar ali, você tem um trade de continuidade. Caso você tenha perdido o ponto de entrada nessa região, você tem uma zona ali, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Exatamente esse cenário. Ele quebra o topinho no movimento de alta, mas depois ele continua caindo. Isso aqui é muito bom. Então, olha só. Ele vai vir e continua caindo. Ali ele já até voltou. Mas é exatamente onde a gente vai puxar a Fibo, daqui de cima até aqui embaixo, nessa impulsão de preço, que é esse movimento de baixa. E aí a gente pode buscar ali os 50%. Está aqui, está vendo? 50% para cima. Então, toda essa região aqui é uma região de venda para nós. E a gente pode estar montando uma operação de venda aqui no meio do caminho, com o stop em cima desse topinho, em cima desse topinho aqui. Perfeito. Para surfar o movimento que é o mesmo movimento. Até o fundo ali, esse fundo de liquidez é um ótimo alvo para essa movimentação. A gente estava de olho exatamente nisso lá no time. Olha só. Visualizando exatamente essa possibilidade. Só que foi o primeiro ponto de entrada ali, obviamente. Olha lá. O primeiro ponto de entrada é sempre a melhor opção, mas caso você perca o trade que a gente acabou de mapear ali para pegar, você pode pegar ele no meio do caminho, igual eu mostrei, caso ele gere aquele cenário. Olha lá. Foi ali, configurou esse cenário só você vender ali no teste que a gente tem uma possibilidade boa. De fato, foi onde ele foi, onde a gente mostrou ele agora. Confirmou o cenário, é só você vender aqui em cima. Perdeu o ponto de entrada, tem esse segundo ponto ali para aproveitar o movimento. Olha lá como é que ele vai perfeitamente. Tem essas duas possibilidades ali para aproveitar no cenário. Ele até cai bem mais do que o alvo aqui e vai embora na negociação. Então, esse é um cenário muito interessante também. Olha só, essa outra configuração aqui que é bacana. Esse movimento aqui já é de compra, que eles lá eram de vendas. Então, a gente vê que nesse ativo a gente vê uma tendência de alta gigantesca aqui no gráfico. Olha isso. O preço está disparado lá para cima, ele não para de subir, não para de subir, não para de subir. e a gente vê que aqui em cima ele começa a andar de forma lateral, cria um nível de suporte. Quando o mercado cria um nível de suporte, pessoal, ele induz muita gente a comprar. Essa furadinha que deu aqui deixou um pouco arriscado o cenário. Mas, níveis de suporte induzem muitos traders a comprarem e enchem de stop loss embaixo. Então, embaixo dos fundos está cheio de stop loss, ainda mais por conta da tendência forte de alta. Na hora que cria um suporte, o pessoal vai comprando, justifica que está seguindo a tendência e entrando no time totalmente errado que é em cima do suporte, sendo que o time certo de entrada nesse tipo de configuração é sempre depois da captura dos stop loss do nível de suporte. É exatamente assim que a gente tem que agir no mercado. Então, esse movimento aqui de baixa vai lá limpar os stop loss, está vendo? E faz aqui a nossa confirmação de choque bem localizado, seguindo o flow da movimentação depois de limpar a liquidez embaixo desses fundos nivelados, está vendo? Se não tivesse essa furadinha aqui ficaria muito melhor, mas tem aqui os nossos fundos nivelados, nossa base de suporte, está vendo? Onde o preço está capturando a liquidez de toda essa região. E aí, beleza, quebra esse topo aqui no movimento de alta, inclusive fazendo aquele 1, 2, 3, 1, 2, 3, está vendo? Quebra o topo, perfeito, volta para um testezinho, você pode estar montando a operação, qualquer lugar por aqui, stop abaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço até lá para cima. agora, se você perder esse ponto de entrada, vamos lá, olha o movimento, se você perder esse ponto de entrada, onde você pode estar participando dessa movimentação, pessoal? Qual que é a mentalidade? A gente tem que pensar sempre que o mercado vai induzir os traders a vendas se ele quiser continuar subindo. E se a gente ver nitidamente essa indução a vendas, que vai induzir, o que é indução, pessoal? Indução é uma configuração que vai levar os traders a venderem no meio desse movimento de alta e eles vão ser estopados. O mercado vive em uma constante busca por liquidez. Quando ele limpa os stop loss, ele absorve muita liquidez e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então, a gente estava de olho nesse movimento lá no time também, detalhado, só para você clicar e pegar a operação. Olha lá, ele indo ali, era uma configuração mais arriscada por conta daquela furadinha que já tinha tido ali no nível de suporte, mas se ele fizesse um choque certinho, tem a possibilidade. De fato, ele fez muito certinho nas zonas que a gente estava de olho. Olha lá, só comprar aqui no teste, que foi hoje também, todas as configurações foram agora há pouco e a gente vê que ele vai desenvolvendo. Agora, olha só o cenário que ele gera aqui para nós no meio do caminho. O que é esse movimento aqui, pessoal? Bem micro aqui, está vendo? Quebrou esse fundo nesse movimento de baixo, induziu muita gente a vender, porque isso aqui é um choquezinho, está vendo? E depois ele quebra para cima. Aí, aqui, cria para nós o nosso POI, que é a nossa zona de compra para seguir o movimento. Inclusive, a gente pode puxar aqui o volume profile, dessa parte aqui de baixo até a lei cima até então, que era o movimento até então, olha lá onde dá a POC, está vendo? Dá exatamente na região, vou até tirar aqui a marcação, só para vocês visualizarem melhor. A gente pode puxar a Fibonacci na última impulsão de preço, que é daqui de baixo até a lei cima, está vendo? Olha o 50% onde está. Vou circular ele aqui. 50% está aqui, está vendo? Está exatamente nessa zona. Ou seja, toda essa região aqui, do 50% para baixo, é uma zona para a gente estar buscando por compras. Olha lá. Perfeito, perdeu. Aqui está perfeito, porque realmente ele está no meio do caminho. Aquele primeiro que eu mostrei, ele está bem longe, uma oportunidade que se deu bem depois. O segundo que eu mostrei ali foi logo em seguida. Você perdeu o ponto de entrada, logo em seguida já tem um outro ponto de entrada. Agora, esse aqui está o ideal, que está no meio do caminho, porque a entrada principal é aqui, stop loss embaixo dos fundos, entrada aqui, que foi aquilo que eu mostrei, que era o que a gente estava de olho aqui no time. Perfeito. Agora, aqui ele foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, e aí chegou aqui em cima, voltou, te deu uma oportunidade aqui no meio do caminho para aproveitar o movimento. Então, sua entrada é exatamente aqui, nessa zona, pode ser ali no início dos 50%, pode ser um pouquinho mais embaixo dele, não tem problema, tudo abaixo dos 50% da impulsão ali, você já tem um cenário bom para entrar. E aí você vê que o mercado já desenvolve, só até ali onde ele foi já está dando mais de 3 vezes o risco retorno, o que já é ótimo, mas aí ele vai desenvolvendo, subiu até mais um pouquinho lá. Perfeito, mas até aqui está bom. Sempre o mercado desenvolvendo 3 vezes o seu risco já está muito interessante para oportunidade. Então, está vendo, alinhando exatamente essas regiões com o volume profile, ajuda muito para você contextualizar e ver que é realmente uma zona de demanda forte ou uma zona de oferta forte para você estar identificando bons cenários. A gente tem outro exemplo aqui muito bom sobre isso, esse aqui foi um período acumulativo, está vendo? o preço andou de forma lateral, veio andando de forma lateral aqui no movimento de preço, criando uma causa, criando uma estrutura, muito comum estruturas de acumulação serem desenvolvidas e iniciadas por meio de um movimento como aquele de choque que eu estava falando com vocês, está vendo? O preço quebra um topo no movimento de alta e depois fica sambando andando de lado. Normalmente, quando ele faz esse movimento e depois fica andando de lado, ele acaba criando uma estrutura e muitas das vezes essa estrutura de Wyckoff é uma acumulação inclusive quando se inicia desse jeito a lateralização. Ele vem desenvolvendo aqui para baixo, vem desenvolvendo, vem desenvolvendo e aqui embaixo ele consegue fazer um choque muito bem nítido, muito bem desenvolvido. Aqui ele até tentou fazer alguma coisa antes, mas aqui ficou totalmente esquisito, o topozinho aqui está muito sutil, o movimento está todo grande, está bem esquisito. Aqui ele faz bem no padrão mesmo, que é uma espécie de padrão gráfico esse movimento. Então aqui ele faz no jeito certinho, quebra o topo, com interesse em compras, volta para o teste, tem uma compra aqui, stop embaixo dos fundos para aproveitar toda essa reação acumulativa e surfar todo esse movimento lá para cima que foi uma ótima movimentação. E aí olha lá, o que ele fez aqui quando ele está querendo subir e está subindo saudável? Você sabe que ele vai induzir na venda. Se você ver uma indução nítida sendo desenvolvida, perfeito, você vai ter um cenário de continuidade muito provavelmente. E aí é só comprar nessa região e aproveitar a movimentação de preço. está vendo como é que ele vai, induz, retorna, gera a possibilidade. Também estávamos de olho na compra lá embaixo, está vendo? Que é exatamente ali, mas se você acaba perdendo essa possibilidade de compra que a gente mapeou ali, que é o ponto de entrada principal, olha lá, perfeito, o cenário da acumulação era altamente possível. Você viu que eu estava circulando aqui? Exatamente igual eu falei com vocês, por conta do início, estava com muita cara de ser realmente uma estrutura de acumulação sendo desenvolvida e olha como é que ela estava toda precoce ainda, mas estava com muita cara. de fato ele andando um pouco mais de lado ali vindo embaixo e confirmando para nós com aquele desenho, é só comprar naquela região circulada e aproveitar o movimento. Se você conseguir participar, maravilha. Se não conseguir, você pode estar pegando o trade depois a partir da indução em vendas, preço retorno, pode montar o trade ali em cima. Ou então, ou aqui embaixo, vamos lá, ou aqui embaixo para aproveitar todo o movimento ou aqui em cima para aproveitar o movimento na continuidade que também foi muito bom, está vendo? e ele desenvolve todo o cenário ali e vai embora na movimentação. Então a gente tem essas configurações para ficar de olho. Se você for ver, o ativo vai andando aqui. Olha só, olha o topo expressivo aqui. Olha aquele outro movimento que eu mostrei para vocês de novo. 1, 2, 3, preço vai ali em cima, confirma a venda e boom, continua caindo. Aqui é uma baita zona de confirmação na hora que ele limpa a liquidez em cima desse topo expressivo que é um topo de liquidez cheio de stop loss. Então ele vai ali em cima, olha aí, vai aqui em cima, quebra o fundo em vermelho, movimento de baixo, depois de limpar todos os stop loss, temos uma venda aqui alinhada também. Claro que tem um monte de forma diferente de operar utilizando técnicas institucionais e essas técnicas de micromanipulações que de fato é o que funciona no mercado e a gente sabe disso. É o que mais se encaixa para você estar operando em alto rendimento. Mas olha lá, a gente estava de olho nisso aqui lá no time também porque é muito objetivo esse tipo de movimento no mercado faz isso o tempo todo que é uma micromanipulação. Isso aqui foi um pouquinho depois, olha lá. Você tem ali a possibilidade só vendendo o teste também, a gente estava mapeando isso lá. Foi essa venda aqui depois deu uma continuidade muito boa. Aqui a gente não vê um cenário para você pegar uma continuidade tão nítida aqui, mas foi um cenário bom. Agora, para quem está aí ainda, vamos ver uma outra possibilidade bacana a partir de induções que o mercado pode desenvolver. Olha só, aqui a gente tem uma configuração boa também. Está vendo? Aqui a gente tem um cenário onde o preço gera uma venda muito boa, o preço quebra esse fundo aqui, está vendo? Nesse ponto, quebra esse fundinho nesse movimento de baixo com interesse vendedor, olha só os candles cheios, intencionalidade, o ativo volta para um teste, você tem uma venda ali com o stop em cima do topo para aproveitar o movimento de baixo, que depois até se estendeu ainda mais. Está vendo? Bem mais e foi embora depois, mas só essa primeira puxada aqui já é um movimento para lá de cinco vezes o risco retorno e tudo mais. E aí, qual foi a confirmação que ele gerou aqui que foi boa? Aqui ele tentou induzir, está vendo esse movimento? Ele tentou induzir na compra, só que ele respeitou o teste e foi embora, realmente subiu aqui um pouco, está vendo? Para depois ele cair realmente. Então, para ter a venda aqui, por exemplo, criar aquele order block, aquela zona de venda aqui em cima, ele teria que esse movimento de baixo quebrar os fundos, obviamente, igual a gente viu lá. Não chegou a fazer isso, ele parou antes e já desenvolveu. Então, não é uma oportunidade daquela. Mas o que ele cria aqui andando de lado desse jeito, pessoal? Ele cria uma microestrutura que a gente chama. Olha só, ele anda de lado dessa maneira, ele cria aqui para nós uma microestrutura lateral, que é uma espécie de estrutura de Wyckoff, igual eu mostrei ali para vocês agora de acumulação, só que nesse caso é de redistribuição. E não só isso, pessoal. Eu particularmente enxergo dessa forma, mas muita trader vai enxergar como? Olha só isso aqui. Olha a manipulação. Opa! Isso daqui é exatamente um triângulo, então deixa o dedo no like. Você está aí assistindo até agora, você está se dedicando para o seu crescimento, então isso é extremamente importante. Vamos juntos. E olha só, cara, esse triângulo simétrico vai induzir todo mundo a comprar aqui embaixo, vender aqui em cima. Na hora que ele vem disparando para cima, olha só esse interesse. Olha isso aqui, pessoal. Olha só esses candles aqui. Está vendo? Olha os candles cheios rompendo a linha de tendência, induzindo que o preço está indo embora. Isso aqui faz um monte de gente sair comprando aqui e falar, nossa, esse triângulo simétrico vai romper para cima. Vou entrar comprado. Quanto desses candles cheios aqui saindo da região. Perfeito. Ele realmente anda um pouquinho, mas isso aqui é um trade muito minúsculo. É um movimento mini ali para cima. O que ele faz? Triângulos assim frequentemente fazem esse movimento. Assim como as estruturas laterais. Quando o mercado cria uma estrutura lateral, olha só, o mercado cria uma estrutura lateral, ele cria níveis de suporte e resistência. Não é verdade? Ele cria aqui níveis de suporte e resistência, o que induz muita gente a vender na resistência, a gente destopilose em cima, induz muita gente a comprar no suporte, a gente destopilose embaixo. E aí quando a gente vê o mercado indo para um lado, normalmente ele traz uma boa confirmação, induz todo mundo que vai romper para baixo e vai para o outro lado. Ou então ele vai para cima, induz todo mundo que vai para cima e vai para o outro lado. Isso acontece nas estruturas laterais o tempo todo. E agora em triângulos, que também são espécies laterais. O que acontece no triângulo frequentemente, pessoal? Exatamente a mesma coisa. A gente vê isso frequentemente acontecendo em triângulos também, que é uma baita indução que induz os traders ao erro. E aí a gente vê o mercado indo para um lado e para o outro e vice-versa. A mesma coisa. Então a gente vê isso acontecendo muito. Aqui a gente vai ter essa oportunidade sendo desenvolvida. Nesse caso, é um trade de muito risco. Por quê? Porque ele, quando entra o interesse vendedor de fato, está vendo? Entra a intenção, ele não consegue quebrar nenhum fundo muito nítido. Está vendo? Então fica um trade mais arriscado. Uma venda aqui até uma possibilidade, mas fica um trade mais arriscado. Mas quando ele consegue criar essa estrutura direitinho, é uma possibilidade muito boa. Eu enxergo isso aqui sempre como uma estrutura. Está vendo? Então esse movimento anterior aqui, por exemplo, que tentou quebrar fundos, ainda não tinha capturado a liquidez direito. O pavio não conta como captura de liquidez. Realmente tem que fechar com fechamento de candle. Esse é o ideal. Então eu sempre enxergo como a estrutura lateral é muito mais eficaz. Mas a questão do triângulo ali, não é nem para você marcar o triângulo e ficar avisando isso. É só para você entender que tem uma manipulação maior e que muita gente está sendo induzida por conta daquele triângulo que deixa o cenário da própria estrutura lateral e de continuidade dessa venda aqui ainda mais potencial. Então essa venda aqui é um pouco mais difícil de ser feita. Você tem que ter um conhecimento um pouco maior e já ali uma intimidade com um movimento um pouco maior porque a gente não vê um fundo muito nítido sendo quebrado. Porém o interesse da oferta entra fazendo 1, 2, 3. O preço volta com cara de teste. Esse movimento de teste tem muito contexto. Por quê? Porque o teste normalmente é feito em ABC. Está vendo? Agora ele fez aqui. Esse movimento de alta é um teste. é uma correção. Correção normalmente é em ABC. E quando o ABC ele vem com essa característica onde a onda A que é esse movimento de alta vem com candles cheios e muito interesse depois o preço corrige nesse movimento de baixa e a onda C que é essa última impulsão aqui para cima ela vem com essa característica de relutância candles muito mais estreitos movimento agarrado cheio de pavios é uma configuração que a gente chama de antes subia forte caiu depois continua subindo só que fraco. Quando ele tem essa perda de qualidade da demanda nos movimentos de impulso que estão subindo é claro que isso aqui é só uma correção mas tanto onda A quanto onda C são movimentos de impulso então a gente sabe que teve perda de qualidade da demanda conforme o preço veio subindo e corrigindo a demanda foi ficando mais fraca perdendo qualidade isso é uma fraqueza latente no movimento esse movimento de alta apresenta fraqueza latente isso é muito bom então a venda que por aqui nesse ponto é muito bom esse candle aqui exatamente a partir de uma configuração dessa antes subia forte corrigiu depois continua subindo fraco e no final do movimento cria esse candle exatamente esse candle isso daqui e tem material didático lá no time detalhado disso aqui sempre mostro isso para o pessoal isso aqui é análise de preço e volume avançada então deixa o dedo no like aí porque realmente isso aqui é um conteúdo bem diferente que eu nunca trouxe aqui esse tipo de candle que é exatamente um candle de sem demanda que chama não porque não tem demanda no movimento que obviamente tem demanda em qualquer movimento de preço assim como oferta mas o termo sem demanda entre aspas é falando da qualidade quando o mercado faz esse tipo de candle dentro desse contexto obviamente o mercado faz isso aqui toda hora mas é dentro desse contexto de um movimento de antes subir a forte caiu e depois continua subindo fraco que representa perda de qualidade da demanda e esse candle é exatamente um cenário de sem demanda ou seja é uma união aqui de conceitos muito bom muito alinhados não quebrou um fundo aqui mas tem contexto suficiente para você entrar nessa venda e pegar um trade aqui no meio do caminho com certeza desde que você tenha o conhecimento sobre todos esses sistemas você não pode tacar compra e venda em qualquer lugar definitivamente não mas tendo ali toda a base de conhecimento total como é que ele foi embora lá para baixo mostrando realmente o que eu acabei de explicar mostrando que não tinha demanda olha como é que o preço cai com muito interesse da oferta a oferta domina o movimento olha isso vai lá para baixo e vai embora na movimentação por conta disso que é um cenário muito bom então aqui é um outro cenário de continuidade está vendo então o mercado ele gera configurações para você pegar o trade no meio do caminho desde que você esteja disposto a entender as manipulações as micro manipulações que vão induzir os traders para o lado contrário então se a posição é de venda para você pegar um trade de continuidade nessa venda ele vai induzir na compra de alguma maneira e depois dessas capturas de stop loss ele tende a gerar cenários de continuidade para você aproveitar esse movimento no meio do caminho isso é muito importante ter em mente isso vai requintar sua visão gráfica espero que tenha agregado vamos junto demais pessoal deixa o dedo no like se inscreva no canal se você não for inscrito lembrando que a gente tem um grupo no telegram gratuito que está lotado de conteúdo estou sempre mandando esse tipo de conteúdo por lá vídeos exclusivos está aí na descrição também entra lá que está bem interessante beleza vamos junto pessoal fui valeu tchau 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 tchau